Em Minas Gerais, quase 60% dos empreendedores que têm uma renda menor fizeram apenas o ensino fundamental. A boa notícia é que o nível de escolaridade não é obstáculo para ter um negócio de sucesso. Quem entende do assunto orienta? O que não pode faltar é qualificação para poder administrar uma empresa, seja na pequena, média ou grande, mas geralmente nós estamos falando de micro e pequeninas empresas, né? Então, essas são as que mais dão empregos, que mais geram renda. Essas pequenas. Então, vamos lá ver. Favela S.A. Empreendedorismo que transforma vidas. Já pensou você que se formou e trabalha de carteira assinada a largar toda essa formalidade para ir empreender? Hoje, o Favela S.A. está aqui em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte. E a cidade mais rica de Minas tem vilas e favelas com gente que está ono, empreendedorismo e, ó, faturando alto. E a gente veio aqui em Nova Lima para conhecer uma Leide. Uma Leide, não. A Leide, né, Leide? Confeiteira, mas por formação designer de interiores, né? Como é que é essa história? Então, eu formei em designer de interiores em 2012 e aí eu comecei a trabalhar na área e depois eu vi que eu gostava de bolos e estou eu aqui. Antes de decorar bolos caseiros, a Leide bem que tentou outro tipo de decoração, a de espaços internos. Estudou, se formou e passou por duas empresas ao longo de 10 anos. Mas o salário desanimou a então design. Um salário mínimo. Gente, um salário mínimo? Isso não paga nem o valor que você gastou aí com a mensalidade de faculdade? Realmente, não paga. Leide faz parte dos 12% de empreendedores que fizeram ensino superior, se especializaram em alguma área, mas que começaram a empreender por uma junção de necessidade e oportunidade. Para tentar se manter no mercado, ela conta que fez cursos. Eu fiz vários cursos de confeitaria, fiz também empreendedorismo e na área de finanças também. E aqui é onde é o seu escritório hoje, a sua casa, né? Onde que você faz os bolos? Vamos lá conhecer? Vamos, vamos. Há quatro anos, chegou a trabalhar em uma padaria. E lá o amor por doces, bolos e outras guloseimas só aumentou. Mas a virada na vida da confeiteira veio em 2020. Ah, agora está toda paramentada, né? Pronta para colocar a mão na massa. Hoje, o que nós vamos conhecer aqui das delícias que você prepara? Hoje nós vamos fazer um bolo de cenoura com cobertura. Leide foi dispensada do emprego e usou o acerto para comprar de pouquinho em pouquinho os materiais que precisava para dar início a uma nova vida. Quando eu estava trabalhando como designer de interiores, eu fui juntando dinheiro, né? E aí depois, quando eu falei que eu resolvi empreender mesmo, eu comecei a comprar as coisas aos poucos. Mas assim, foi bem aos poucos mesmo, porque os utensílios da confeitaria, eles são caros, então tem que ir devagar. E o que você comprou primeiro, assim? O que você lembra, assim, que foi o primeiro kit que você comprou? A batedeira. O forno eu usava da minha mãe. A batedeira já foi uma profissional, semiprofissional? Semiprofissional, é. Você lembra qual foi o investimento inicial que você fez? Foi 350 na época. As formas eu não tinha, aí eu pegava emprestado e aí o próximo passo foi comprar as formas. Com o isolamento, as vendas aceleraram e o negócio também. Foi um bom momento. Eu não passei aperto na pandemia. A massa tem que ficar assim, ó, bem lisa, sem gruminhos. Agora o próximo passo é a gente colocar na forma. Hoje, Leide vende cerca de 120 bolos por mês e só atende consumidor final. A venda é na porta ou delivery. Eu consigo tirar essa margem de lucro e consigo viver da confeitaria. É igual, por exemplo, o carro que eu tenho, eu comprei com o dinheiro que eu ganho da confeitaria. Ou seja, você conquistou esse veículo depois de 2020 pra frente. Sim, sim. Foi em 2020. Isso mesmo, 2020. Quantos minutinhos agora? 40 minutos, tá pronto. Nem só de bolos vive a cozinha adaptada da Leide, que fica na casa da mãe, a dona Lourdes. Ela também produz doces de festa, bolos de aniversário, chup-chupes, bolos no pote e alguns tipos de salgado. A gente tem muitos cursos que até a prefeitura aqui oferece. Então, assim, sempre a gente tem a oportunidade de fazer curso. Eu fiz um curso de finanças pela prefeitura e me ajudou muito porque minhas contas estavam bem bagunçadas. A sua dica pra outros colegas empreendedores é que estudem na área que eles estão aí atuando, né? Sim, tem que estudar bastante. Não é só ficar na área de produção, não. A gente tem que estudar. Igual, por exemplo, você saber fazer uma boa foto, porque você fazendo uma boa foto é isso que vai chamar a atenção do cliente, né? Saber cuidar das finanças, fazer também um curso de marketing digital, tudo isso vai por trás daquele bolo, às vezes, que tá ali na mesa do aniversariante, né? Não é igual eu falei, não é só fazer o bolo. Você tem que especializar em várias áreas. Da compra dos materiais, a divulgação nas redes sociais. Tudo no negócio da Leide é feito por ela. Mas será que com tantas funções, alguma coisa não fica pra trás? Essa pessoa, ela é formada numa área técnica, né? Ela precisa começar a se formar pra ser dona de um negócio, né? Proprietário de um negócio. Então, ela precisa pensar nessas questões gerenciais. Será que eu sei formar um preço? Quais são os controles que eu preciso ter nesse negócio desde o primeiro dia, né? Como que eu vou fazer uma divulgação? Qual que é a melhor divulgação? Então, ela precisa se formar enquanto empresária. Dados de uma pesquisa do SEBRAE em parceria com o Instituto Locomotiva, mostram que Minas Gerais conta com quase 2 milhões de empreendedores que movimentam mais de 84 bilhões por ano. Os empreendedores de menor renda do Estado fazem girar quase 30 bilhões anualmente. A maioria, 58%, tem apenas o ensino fundamental e 30% o ensino médio. 87% são das classes C, D e E. Não é escolaridade que vai definir o sucesso ou não de um negócio, né? Todo mundo é capaz de ter um negócio de sucesso. E aí, eu reforço novamente, desde que ela se prepare para ter esse olhar de dono de empresa, de dono e de dona de empresa, né? Uma frase que eu uso bastante, que é a pessoa tem que começar a trabalhar o negócio e não no negócio. Essa pessoa, ela não pode ser mais uma funcionária da empresa, tá? Aí fala, mas ela está começando sozinha. Sim, a gente sabe que no início é isso mesmo, né? É o KIP, como você disse. Mas ela tem que trabalhar de tal forma que, à medida que o negócio for crescendo, ela vá se distanciando um pouco desse negócio e voltando o olhar para um lado mais estratégico, trabalhando o negócio, observando o que está acontecendo no mercado, o que ela pode trazer de novidade. Ela tem que olhar se os funcionários, as pessoas que trabalham para ela, estão fazendo com que a estratégia que ela imaginou esteja acontecendo na ponta. Ela não pode ser essa pessoa que faz tudo, porque senão ela deixa de observar e perceber as novidades que ela pode trazer para esse negócio. A pesquisa mostra ainda que o desejo da maioria dos empreendedores, 73% do total, é de continuar trabalhando de maneira autônoma. A Leide está nesse bolo também. Mudança de carreira, conquistou o primeiro veículo, as contas estão em dia e aí os bolos estão bombando. Você pensa em voltar algum dia para a sua carreira anterior, mesmo que o momento para design de interiores estiver bem, ou hoje o rumo mesmo é a confeitaria? Não penso em voltar para a carreira de design de interiores e agora é só aumentar a produção e mudar de espaço também e ficar na confeitaria. Aumentar a equipe e prosperar. Isso mesmo, prosperar. Esse é o bolo de cenoura mais famoso aqui do Mangu. Verdade. Gente, televisão não tem cheiro não, mas eu vou contar para vocês um negócio. O tanto que está gostoso o cheiro desse brigadeiro e desse bolo. Mas eu vou provar. Você está querendo? É só para repórter. Você vai finalizar agora com o granulado. Não vai ser a cereja do bolo, vai ser o granulado do bolo. Eu vou aproveitar e vou finalizar aqui também. Inclusive já vou falando. Não vou levar para ninguém na redação. Nós vamos acabar com esse bolo aqui agora. Tchau, gente. 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 E aí